Música Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal de uma maneira diferente no carro porque nós estamos na Califórnia gente, na verdade, passou 4 dias em São Francisco, estamos fazendo aquela viagem famosérrima pela Highway 1 descendo a Highway 1 de São Francisco até Los Angeles depois a gente segue também pra Vegas mas, só esse trajeto, né, de São Francisco até Los Angeles já vai ser uma parte da nossa diversão digamos assim porque é uma rodovia super famosa porque vai perto do Oceano Pacífico tem várias paradas legais a gente, na verdade, saiu de São Francisco a gente não foi pela Highway 1 veio mais por dentro veio até Carmel almoçar e agora a gente vai realmente começar a nossa viagem pela Highway 1 não fiz vlog em São Francisco porque já era nossa, acho, sétima vez na cidade a gente tem amigos morando lá e não foi turismo, né mas é isso é uma viagem que eu tô muito, muito, muito empolgada pra fazer também tô muito empolgada pra conhecer Los Angeles porque eu não conheço ainda e eu espero que as minhas dicas ajudem vocês a gente a gente parou aqui na estrada não era um ponto marcado no mapa mas a nossa amiga que ajudou com o roteiro falou onde vocês acharem que está bonito vão parando a gente parou aqui numa parte assim sensacional agora o arzinho gelado que vem do mar não é brincadeira esse é o estado do cabelo depois pegar tanto vento perto desse mar mas agora a gente chegou numa ponte que vai aparecer o nome aqui embaixo que é um dos pontos clássicos para parar durante esse trajeto da highway 1 eu não sei se vocês alguém já assistiu mas ela parece muito eu acho que é essa né aparece muito no seriado que eu fiz seriado se passa em monterey e tal e da todo mundo aqui batendo foto a impressão que a gente tem assim é que que a gente está no lugar onde sei lá esqueceram de habitar porque não tem nada pra vocês terem ideia não tem nem sinal de celular aqui mas é tão lindo tão lindo sério não tem uma curva que a gente faça que não fique meu deus que coisa linda é não tem nem explicação não tem o que dizer se sente que é só a gente o mar assim sabe muito legal e agora a gente parou no lugar que se chama nem repente acho que é assim se pronuncia é um restaurante Aí o pessoal tá tudo aqui Fazendo happy hour Tomando vinho, drink, cerveja Tem um menu A gente pegou só um cafezinho O café mesmo que tem ali embaixo Tá fechado Mas a vista aqui é linda Pena que tá com uma neblina assim Mas É maravilhosa Agora a gente chegou Num lugar chamado Julia Pfeiffer Burns State Park O highlight Aqui o destaque É a cachoeira E aí pra estacionar o carro aqui Paga 10 dólares E o parque abre Desde o nascer do sol Até o pôr do sol Daí a gente sai lá do estacionamento Numa trilha bem simples E chega aqui E a cachoeira tá lá Tipo é uma cachoeira Que desemboca Posso dizer assim No mar Olha a cor dessa água Essa é a luz do final do dia Tá muito lindo Porque tem uma neblina Meio que encobrindo o sol E só pro vento É muito gelado E realmente assim É muito surpreendente Porque Tu acha que já viu tudo Tá tudo lindo Tudo lindo Daí vira uma curva Tem uma paisagem Uau Sabe Aí tem que parar Porque tem que ver Porque tem que tirar uma foto Porque É surreal Bom dia gente Ontem eu nem terminei De gravar Porque depois do pôr do sol A gente continuou Na estrada Até o nosso hotel A gente tá num hotel Chamado Castle Inn Aqui na cidade de Câmbria Nessa região Que tá esse hotel Tem vários outros hotéis Todos similares Assim É É Nosso diário Inclui o café da manhã Tem internet Chuveiro bem quentinho Que tava precisando Que tava muito friozinho E Eu vi que tinha até um restaurante Aqui do lado Mas a gente nem Foi jantar Porque a gente tava Bem cansado mesmo Aqui na frente do hotel É o Pacífico Só que tá uma neblina Que não dá pra ver nada Mas agora A gente vai fazer um passeio Que em tese Estava pro nosso dia de ontem Como não ia dar tempo E a gente tá bem pertinho Oito minutos de carro daqui Que é o Hurst Castle A gente vai fazer esse passeio Antes de seguir A viagem Tem vários tours pra fazer aqui Mas aí eu li que o mais recomendado pra primeiros visitantes É o Rooms Tour Que é de uma hora A gente chega aqui No estacionamento Vem pro centro de informações Compra o ingresso Ou pega o ingresso E aí sobe com o ônibus Porque o castelo É no topo Pra contar uma história resumida desse lugar William Hurst Ele comprou essa terra Ele era um publisher Ele contratou uma arquiteta de São Francisco Em 1919 E eles trabalharam juntos nesse projeto Até 1947 Tem dezenas de quartos A construção é um... Com áreas medievais E pra vocês terem uma ideia De como o cara era Ele não só comprou as terras Pra construção do castelo Como ele comprou Um monte de terra ao redor Pra ninguém construir nada ao redor Só que o projeto não foi finalizado O guia falou que eles não podem construir nada Eles não podem terminar O que não foi terminado Eles podem só restaurar Eu falei ali que ele era publisher Do mercado editorial Ele era dono de Rádios Jornais Revistas A piscina que eu mostrei ali atrás Ela tá vazia Já faz quatro anos Que a piscina tá vazia E a Lady Gaga Pagou dois milhões e meio Foi isso, né? Dois milhões e meio de dólares Pra encher a piscina Pra ela gravar um clipe aqui E os convidados do Do William Do Hurst Eram Pessoas, né? Do meio Estrelas de cinema Escritores Eles vinham pra cá Agora a gente já tá aqui dentro do castelo Conhecendo alguns cômodos, né? Porque são dezenas Tudo que tem aqui dentro Tipo, madeira Itens decorativos Vem, na verdade, de vários países da Europa Tipo, a madeira do Tesso Avassal Da Itália Aí tem um artefato Que é da França Outro que é da Espanha E lá fora tem coisa do Egito também Terminamos o tour Foi um passeio bem legal Tipo, de programa que eu gosto, assim Sabe? E tem várias histórias Que a gente aprende Durante o tour E tem gente que vem Compra vários tours Então faz um seguido do outro Porque A cada tour Eles mostram cômodos diferentes Pra quem for fazer essa rota Da Highway 1 Vale muito a pena Parar aqui Parece uma cidadezinha de filme Vai aqui No Pier Acho que seria Tem um monte de restaurante De frutos do mar E é meio que uma baía Porque tem meio que um banco de areia Ali Aí fica Uma água mais tranquila Tem gente Fazendo passeio de barco Tem passeio de caiaque também Pescador A gente procurou no Forest Square Uma recomendação E a gente veio nesse Que é um dos melhores restaurantes cotados Aqui E aí tem opções de Peixes e frutos do mar E várias outras opções Mas não tem porque não comer Frutos do mar e peixe Estando aqui na Califórnia Pedimos umas ostrinhas Depois vai vir os peixes Chegaram os nossos pratos Tiago pegou o Fish of the day Que ele nem perguntou qual era Só pegou E eu peguei o Fish and chips Com o fish grelhado Eu escolhi o Halibut A gente tá numa das últimas paradas Antes de chegar Em Los Angeles É uma cidadezinha Chamada Sovang E é uma réplica De uma cidade dinamarquesa E é muito fofinho A gente veio numa padaria E ó Tiago escolheu Algumas coisinhas Pra gente comer Agora Temos mais duas horas E meia De estrada pela frente Até chegar ao nosso hotel Em Los Angeles Vamos ver agora O que a estrada nos reserva E vamos ver como é que é Essa LA Tô muito curiosa Pra conhecer essa cidade E aí